Olha, e figuras espetaculares, algumas citadas aqui já, deram depoimentos pra gente antes desse jogo muito legal que nós vamos mostrar pra vocês. Começando com o campeão do mundo, Zinho, vamos ouvir. Olá meus amigos, queridos da Gazeta, que prazer falar com vocês novamente e relembrar 1993, o Brasileirão, dando sequência a um ano mágico, inesquecível, o título Primeiro Paulista. Depois Rio e São Paulo também, e o Brasileirão, dando sequência a um projeto maravilhoso daquele Palmeiras 93-94. Mas esse título em especial contra o Vitória, primeiro jogo lá, 1x0 pra gente em Salvador, na Fonte Nova. E depois no Morumbi, um 2x0, consolidando uma campanha magnífica, maravilhosa, de um super time, né, que foi esse Palmeiras 93-94. Tem esse título brasileiro inesquecível, maravilhoso, sensacional. Muito bom relembrar disso, muito bom relembrar daquele momento maravilhoso e que marcou a minha carreira. Valeu galera, um abraço. E é legal porque a gente vê alguns jogos e quebram-se alguns tabus. Seleção de 94, que o Zinho jogou e passou pra história, pra molecada, que ele é enceradeiro, jogou pra caramba, baita do jogador. Grêmio. Aí no Palmeiras mesmo, nossa senhora. Pra mim o Palmeiras, pra mim o Palmeiras mais forte de todos, assim, eu não sei, quando eu vi a academia, as duas academias, mas depois das academias eu acho que não teve Palmeiras mais forte que esse aqui. Não, era melhor, é melhor que as academias. Esse Palmeiras aqui é o mais forte. Em 96 também foi o último máximo. É, ele vai renovando, ele vai trazendo o jogo. É, era o que tinha de melhor no mercado, tava jogando no Palmeiras. E olhando aqui, meu querido Vitória, onde eu comecei, já tinha o João Marcelo, campeão brasileiro com o Bahia, e o Júlio Sergipano, já era campeão brasileiro com o Bahia. Sim. E chega uma final de novo de brasileiro, olha só, com o Vitória, de novo. O Fito Neves, o Fito Neves que fez história lá também, né? Também, Lagadino. O presidente era o Paulo Carneiro, que é hoje o presidente também. Legal. Tá lá. Bem lembrado esse detalhe, né? Eles quase ganham o título com os dois times da Bahia. É. É brincadeira ganhar o brasileiro. É espetacular, cara. Os dois foram campeão em 88 em cima do Inter. Campeão brasileiro. Sim, com o Evaristo Macedo. Com o Evaristo. E chega nas finais também agora, em 93. E o Edmundo fazia parte daquele time, nossa senhora, no auge do animal, Edmundo. O Edmundo também deixou o depoimento pra gente aqui. Olá, pessoal, tudo bem? Olha, 1993 foi um ano bem especial. Depois da conquista do Campeonato Paulista. Veio o Campeonato Brasileiro. Eu pude fazer gol na final. E também começava ali uma trajetória especial na minha vida e carreira. Primeiro porque foi o meu primeiro título nacional com a camisa do Palmeiras. Depois porque o Palmeiras estava sem a conquista do Campeonato Brasileiro. Então eu me lembro como se fosse hoje e pra mim será inesquecível. Espero que pro torcedor palmeirense também. Fazer parte dessa história linda da sociedade esportiva Palmeiras me enche de orgulho e me faz acreditar que a minha carreira foi maravilhosa. Um grande beijo. Fiquem com Deus. O Palmeiras, naquele momento, ele deu uma reformulada no futebol. Ele trouxe uma empresa, era uma cogestão. Serafim deu grande de um lado, Brunoro do outro. O Vanderlei e Luxemburgo em grande fase. Então era um jovem técnico que o Palmeiras apostou, porque ele fez um trabalho maravilhoso no Bragantino. E a partir dali chamou a atenção também. Então era assim, era uma aposta, mas era uma aposta muito consciente. E o esquema do Palmeiras? Teve ou não teve? O senhor é um brincalhão. Vamos ouvir mais um importante personagem dessa campanha do Palmeiras, o goleirão Sérgio. Olá pessoal, tudo bem? Bom, passando aqui para mandar um abraço a todos os palmeirenses, em especial o pessoal da Gazeta, que está aí passando esse jogo importante, relembrando essa grande conquista que foi para todos nós jogadores na época. Eu em especial, que era o primeiro título brasileiro meu. Então com certeza esse jogo ficou marcado na minha carreira. E mandar um abraço a todos os meus companheiros daquela época, de trabalho. Dizer que esse título foi tão importante para mim, que eu me lembro de uma passagem, né? Que eu estava no bestiário, ele estava se trocando ali no momento. Antes de subir para o jogo, eu falei para o Ivaí que ele ia fazer um gol. E de repente, na hora do jogo, ele vai lá e faz o primeiro gol. E aí ele vem para o meu lado, assim, né? Para comemorar. Ficou marcado, tem foto, tem história. Poxa, essa passagem ficou marcada na minha carreira. Quero agradecer ele de coração. Os palmeirenses vão lembrar dessa passagem aí, com certeza. E é um prazer estar falando desse título, porque o primeiro jogo lá não foi fácil, com o gol de Edilson. E aqui nós tivemos a oportunidade de jogar também um grande futebol, envolvendo o adversário. Me lembro muito bem que o Roberto Cavallo, que batia a falta, ele bateu uma falta lá muito perigosa. E graças a Deus ela foi para fora. E a gente estava ganhando de 2 a 0 aqui, se não me engano. Ele bateu uma falta, onde eu vou, assim, bem próximo. Eu acho que eu pegaria ela. Eu vou, e ela bate na prava e sai. Então, além de estar no lugar certo, na hora certa, eu estava realmente com muita sorte. Aliado ao trabalho, né? Agradecer a todos. O Vanderlei Luxemburgo, o Zé Mário, meu treinador de goleiro. E a todos os meus companheiros. Esse título ficou marcado, com certeza, para a minha vida toda. Um forte abraço a todos vocês. E quero mandar um abraço especial a toda a torcida do Palmeiras, que também nos ajudou e nos empurrou para que nós pudéssemos conquistar esse título tão importante. Um abraço, valeu. Fique com Deus. Bom, vamos ouvir o Paulo Isidoro, o jovem Paulo Isidoro. Semana passada a gente teve aqui o velho Paulo Isidoro, né? Jogando pelo Guarani. E esse é o Paulo Isidoro, que óbvio, recebeu esse apelido por causa do velho Paulo Isidoro. Esse Paulo Isidoro, que jogou com o Vampeta, dá um depoimento sobre essa final para a gente, falando sobre o lado do Vitória. Alô, amigo de São Paulo, do Mesa Redonda TV. Aqui é o Paulo Isidoro, ex-jogador do Vitória e do Palmeiras. Agradeço a oportunidade de estar falando com esse grande público de São Paulo e do Brasil. Um grande abraço, Flávio Prado, velho Vamp. Dá uma palavrinha aqui a respeito do Campeonato Brasileiro de 1993, onde eu tive a felicidade de começar a minha carreira já chegando na final de Campeonato Brasileiro, com 19 para 20 anos. Aquele time fantástico do Vitória, de Alex Alves, Vampeta, Adida, Rodrigo Chagas, jogadores novos aí da base do Vitória, que te contaram para o Brasil e para o mundo. E tudo começou ali. Chegamos bem nessas semifinais aí do Campeonato Brasileiro. E a nossa... Eram divididos por duas chaves, e a nossa chave era Vitória, Flamengo, Corinthians e Santos. Uma chave fortíssima, onde pegamos os dois jogos iniciais, Flamengo e Corinthians, em casa. Acredito que fizeram essa chave aí para nosso time não ter mais chances, só que esqueceram de analisar nosso time, né? O Vamp, ele falou de você e deu risada. Por quê? Vamos adorar. A gente começou junto da base, morávamos junto lá na Toca do Leão, né? E a Toca era onde jogava todo o lixo de Salvador, né? E normalmente os atletas... Não, jogaram lixão? Lixão todo em Salvador. Não, atrás, né? Paulo da Lima, não é? É, lá na Encana Brava. Só que... Agora mais não. Agora está tudo bonito. E Isidoro... Morava... Depois a gente foi morar no alojamento, a gente foi morar no apartamento. E normalmente os jogadores do interior, que moram na... Vêm e ficam alojados. Porque é da capital, não. Eu lembro que tinha aquelas antenas Santa Rita. Antenas Santa Rita, né? Hoje você vê que com... O negocinho pega o mundo todo. Então, quem era o melhor em campo, ganhava uma antena Santa Rita. E o Isidoro ganhou. Foi o melhor em campo. E aí ele falou... Pô, vamos... Vamp, me ajuda a instalar lá no barraco da minha mãe. Eu digo, bora lá. E a mãe dele morava no barraco, na ladeira, né? E chega aí... O Isidoro pegou a perua do clube, mandou levar a antena, tudo. E tá aí ele tentando botar a antena. Quando a gente botava o barraco, eu ia inclinando. Eu digo, velho, é melhor ficar sem a antena. Era mais pesado a antena do que o teto do barraco. Esse barraco vai cair, sua mãe vai ficar sem casa. Nós já moramos no alojamento, vamos torrar essa parada aí. A gente ganhou dinheiro. A gente vendeu. É por isso que a gente dá risada, que eu conto essa história pra todo mundo. Mas isso é verdade, não é brincadeira? Verdade. Lembra? Era a antena da Santa Rita. Eu sei. O jogador em campo ganhava, naquela época ganhava, é... Rádio. Motorradio. Motorradio, esse negócio de tudo. E as finais do brasileiro, a antena da Santa Rita dava, né? Do nosso querido Beto, que depois eu conhecia. Digo, Beto, você quase derruba o barraco de pó. Naquela época, o motorradio... Motorradio. Tem um monte de jogador que falava. O rádio eu vou dar pro meu pai e a moto vai ficar pra mim. Eu tive uma época nessa época do Vitor aí, ó. É verdade. Tô falando pra você, era motorradio. Não, pra você, hein, Beto, vocês fizeram uma história. O rádio eu vou dar pro meu pai, a moto vai ficar pra mim. Aí, vai melhorando. A carreira vai indo, vai melhorando. O carneto tira a gente do alojamento e bota aí o Dida, Alex Alva, Paulo Gidoro, Júnior, Latero Estreiro, tudo no mesmo apartamento. Então, motorradio e cerveja era todo... Por isso que eu aprendi a beber, porque a gente jogava. Só dava a nós. Quando eu não ganhava, ganhava o Paulo Gidoro. Ganhava o Alex Alva. Então, ficava tudo dentro do... do nosso apartamento.